Olá pessoal, eu sou a Mika. Eu sou a Mandes. Hoje nós vamos fazer um vlog no rolê bem diferente. É a feira municipal aqui de Barueri, da nossa cidade. Uma das feiras, né? Uma de terça e essa de quinta. Ela manja de todas as feiras. Até o jeito de comida. E hoje a gente vai mostrar que fica aqui no Jardim Silveira, que é partindo de casa. Quem sabe hoje a gente mostra lá do centro também pra vocês. Outra coisa também, se vocês gostarem bastante desse tipo de vídeo, da gente no rolê, da gente mostrando os lugares, já dá um like aí, já compartilha pros coleguinhas que gostam de rolê, tá bom? E não deixa de se inscrever no nosso canal, hein? Gente, dá opções pra gente poder estar indo visitar lugares diferentes também, pra gente estar mostrando, pra estar falando, avaliando, que a gente acha, que a gente não acha. É isso aí, beijinho. É isso aí, beijinho. É isso aí, beijinho. Sacarajé. Sacarajé. O que não falta é pastel nessa feira 200 barraquinhas Caldo de cana Acarajé Nossa, acarajé Milho Milho Quem gosta de milho? Eu se deixasse, é louco Bebidas Ó, só os corotes O que é aquilo? Rose, o que? Coxinha Coxinha, coxinha Gente Olha isso Deus é mais Que comida que é aqui? Hambúrguer Hambúrguer Olha Tem açaí também Bala de coco Essa não tem música, né? Ao vivo A de terça-feira tem música Mais bebida O povo deve gostar pouco Sal litrão, galera Ó, tem mel Ó, tem mel Comendo, galera Muito bom Olha que temos aqui Queijos Bastante queijinhos E agora a gente vai começar a parte das frutas e verduras Ó Tá frio Tá frio Tem bastante Tem bastante Tem temperinhos E daí agora vai começar as frutas Ei, vamos Não, no outro dia Eu vou fazer bom dia E a minha Tá frio Hum Aqui tá barato Gostei Gente, nessa feira tem até roupa Ó Se tiver atrasado pro rolê Precisa de uma roupa nova Cola na feira Que aqui também tem Ó, tem espetinho Olha que cara boa que tá Esses espetinhos Olha que que tem Giraçóis Olha que que tem Giraçóis Olha que lindo Olha que bonito Olha esse J8 J8 Esse é 5 Olha que lindas essas blusinhas, a galera capricha aqui na feira. Desse lado ele fica. Olha lá. Olha que coisa legal que tem aqui. Tudo quanto é bugiganga pra arrumar as panelas. Chegamos na parte de comer de novo, gente. O que mais tem nessa feira é coisa de comer, é coisa de louco. Olha as linguiças. Igual do Chaves, os professores linguiças. Mais pastel. O povo dessa cidade gosta de um pastel. Nunca vi. Olha, aqui também temos brinquedos. Ó, que bonitinha. De sereia. É, ó. Ó, as motoquinhas. Olha, dinossauro. Que fofo. Vêm vários. Pra tênis. É. Às vezes fica bonito trocar assim, né, o cardaço. As pulseirinhas dos hippie. Adoro. Ó, mais outra lojinha de brinquedos. Aqui eu acho que tem mais... É, tem mais... Não, tem de tudo. Ó, tem bola. Tem brinquedinhos. Olha, o que que é aquilo ali? Ah, é o Capitão América, ó. E o Batman. Que legal, ó. Gostei. Acho que eu achei. Açou? Achei, mas ele não tem nada. Não tem nada. Ó, tem chinelos também. E mais pastel. Bastante pastel. Bora comer, galera. É isso aí. E olha o nosso fornecedor de mel ali, ó. A gente tá cheio vendo o nosso fornecedor de mel. A gente super recomenda. Super recomenda. Ó, vamos... Vai ali, amiga. Vou mostrar de vocês. Pode vir comprar. Acho que tem desconto nessa barraca. Agora tem desconto aqui. Ó, gente. Essa barraquinha de mel que a gente já mostrou lá no canal pra vocês. Purinho, purinho, purinho. Ó. Qual que é a diferença desse pra esse? É uma florada, né? Esse que é de laranja, rico em vitamina C. Tem um sabor bem característico. Eucalipto, rico em ferro, é bom pro... Hum, rico em ferro, chegando aí pra gripe. Opa, esse é bom. Cada um é de uma árvore diferente, né? Olha, muito interessante. A gente vai pôr os contatos deles aí pra vocês na descrição do vídeo. Boa. E assim, toda quinta-feira na feira de chuveiro, hein? É nóis. Gente, não tem feira sem pastel. E essa doida, ó, tá com um monte de pimenta. Gente, terminamos agora nosso rolê ali, ó. A feira ficou pra trás. Gente, é uma delícia essa feira, né? Tem bastante coisa diferente pra comer. Tem, além de pastel, tem chuvos, tem açova. Nossa, tem de tudo. É muito legal. Além de bastante fruta, verdura na promoção. Tem roupa pra emergência. Gente, tem mel. Tem mel no nosso fornecedor. Vocês viram aí o Rodrigo, super fofo. A gente vai deixar os contatos dele pra vocês, tá bom? E é isso aí, galera. Mais uma vez, se vocês gostaram do vídeo, não deixem de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de compartilhar. pra todo mundo conhecer a feirinha aqui de Barueri. Vamos ver se na terça a gente consegue ir na Feira do Centro. Isso, a Feira do Centro é enorme. A Feira do Centro. A gente dá uma conferidinha pra vocês. Na Feira do Centro tem até a gente dançando. Ah, é verdade. Tem aqueles... Salto. É. Tem bastante coisa. Tem música ao vivo, tem de tudo. E a gente também mostra pra vocês. É isso aí, galera. Beijinho da Mica, até mais. Beijinho da Mães.